Os violões doados pela dupla Clayton e Camargo chegaram e deixaram os alunos empolgados. O que você achou? Muito bom, né? Porque a gente estava precisando de violões e acaba facilitando agora a nossa disciplina. Tá feliz? Muito! Antes de ajudar a gente a tocar, fazer isso que a gente faz. Violão novinho, bonito, mas só tá faltando alguma coisa. Agora precisa afinar. Um ajuste daqui, outro dali. Violão novo pra afinar mesmo. Leva uns dias. Dos nove violões que foram roubados, nenhum foi recuperado. Durante 15 dias, quem não tinha o instrumento, precisou revezar com quem tinha. A gente ficou prejudicado porque muitos alunos ainda não possuem instrumento. Então eles usam o instrumento da escola pra estudar. E alguns também que possuem instrumento não precisavam trazer. Eles utilizavam o instrumento da escola durante as aulas. Foi o caso do Ja Edson, que faz aula há um ano e meio e não tem violão. O menino de 12 anos vê na música uma oportunidade de sonhar alto. Lá no futuro eu posso ter... posso ser professor e várias coisas e ganhar muito dinheiro com música. Você quer? Você sonha alto? É, é bastante. Agora os três violões doados vão ajudar demais. O Ja Edson até já estreou. A escola de música é de graça, mantida pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Ao todo tem 153 alunos e não atende só crianças. A Maria Aparecida está entre esses alunos há um ano e realiza ali um sonho de infância. Adiei isso por muito tempo e só agora eu descobri a escola aqui. Fiz um teste e os professores, não, vamos tocar, vamos aprender. E eu estou feliz demais aqui, é bom demais a atmosfera, todo o ambiente. Em agradecimento, ela até fez uma homenagem à dupla Cleiton e Camargo. Você jura que já não sente mais nada, mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. Aqui também tem aula de teclado, está até ocorrendo agora. Só que dos dez teclados que eles tinham, um está estragado, quatro os bandidos levaram e restaram só esses cinco, que tem que dar conta do recado para mais de 50 alunos só dessa modalidade. Esse é o diretor aqui da Casa de Música e ele vai me dizer, quem quiser doar mais, o que deve fazer? Olha, quem quiser doar mais é só direcionar aqui a escola, ou melhor, para facilitar, ligar no 3545-9956, que é o nosso telefone aqui, que nós vamos providenciar a busca desses instrumentos, onde quer que eles estejam. Não deixamos de agradecer por esses violões que a dupla Cleiton e Camargo nos doou, que aliás, vale ressaltar que são violões de boa qualidade. É importante ressaltar isso e que será bem-vindo de muita utilidade para o nosso uso. Que Deus abençoe a essa dupla e desejo sucesso a eles. E estão abertas as inscrições para os novos alunos. Em breve, a escola terá novidades e outros ritmos. Nós temos musicalização infantil, nós temos cursos para adolescentes, encanto, violão, teclado, e agora também estamos com inscrições abertas para esses cursos e para novas modalidades, que vai ter o saxofone, a bateria e a guitarra também. As inscrições estão abertas, você pode vir aqui pessoalmente fazer essas inscrições até dia 25 de julho.